Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado em Londres, Paris e Berlim contra o decreto anti-imigração do presidente americano Donald Trump. Na capital inglesa, os manifestantes se concentraram pela manhã diante da Embaixada Americana, convocados por várias organizações antirracistas, pacifistas ou anti-austeridade. Depois, marcharam em direção a Trafalgar Square com cartazes com frases como Não a Trump, Trump no lixo e ele está mentindo. Os organizadores também denunciam o que chamam de conivência da primeira-ministra Theresa May com o bilionário americano e seu convite para que ele visite o Reino Unido neste ano. Mais de 1,8 milhão de pessoas assinaram uma petição online para que a visita de Trump, que será debatida pelo parlamento em 20 de fevereiro, não seja considerada oficial. Vamos garantir que se a nossa primeira-ministra continuar a deixar a porta aberta para que Donald Trump venha à Grã-Bretanha, nós seremos centenas de milhares. Nós vamos paralisar Londres no dia de sua visita. Vamos tornar impossível sua visita oficial. Em Berlim, cerca de 1.200 pessoas, segundo a polícia, se reuniram à tarde em frente ao portão de Brandenburgo para protestar contra o decreto anti-imigração. Em Paris, também houve manifestação neste sábado. Uma multidão carregando cartazes e gritando palavras de ordem se encontrou na Praça do Trocadeiro e marchou perto da Torre Eiffel em protesto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.